Essa aqui foi a nossa análise do último patch, guys. Vamos ver o quanto que a gente cravou? Compos que eu faria. Veigar errou. Check. Olaf congelado. Check. Seis temporal. Check. Karma Preserver. Check. Rise Portal. Check. Rise Intelectual. Check. Kalista Feda. Check. Varus Arcana. Melhor comp do patch por muito. Check. Aqui não. Aqui foi Paia. Paia. Aqui eu fui Paia. Porque ficou forte, né? Check. Check. A gente errou três predictions. Vamos ver o patch novo agora. Primeiras mudanças de sinergia. Eles vão nerfar o Recarim, o TK e o Zeraf de Arcana. Pra nerfar o Varus, né? Nerfar quatro Arcanas especificamente. Caralho, Johnny, boa. Tudo bem. Dá pra ver assim, guys? Ou fica muito ruim? Eles vão nerfar o Varus Arcana. Bem, tá? Esse aqui não é o único nerf. A gente vai falar mais pra frente. O real de zoom. O foda é que o zoom não vai na imagem, tá ligado? Vai no site, pô. Eles vão buffar quatro Bastions e seis Bastions. Nada que interfira no meta, eu acho. Eldritch de novo buffado, guys. Eldritch vertical. Esse aqui deve ser o vigésimo buff em macabro vertical. Só que, tipo assim, eles vão buffar o Scaling de HP. E vão nerfar o AP do Summon, né? Eles vão buffar Mage. Só que eles vão nerfar levemente o Veigar, né? Eles vão fazer um balanceamento com relação ao Veigar. Vamos pôr aqui o Veigar enrou buffado por enquanto. Porque eles vão buffar três, cinco e sete Mages. Ataque Speed de Portal buffado. Cara, eles vão buffar em oito e em seis. Precisava? Eles vão buffar a bandeira de Ataque Speed e a Cura. Precisava? Fada. Eles vão nerfar três e cinco. E vão buffar sete e nove. Tipo, o foda é que, tipo assim, eu não sei se eu consigo considerar um nerf isso daqui. Porque talvez só mude a versão, tá ligado? De cinco fadas pra sete fadas. Então, eu não sei se eu consigo considerar isso daqui um nerf. Eu acho que dá pra considerar só um balanceamento mesmo, véi. Eles só realocaram, né? Não, é um nerf com certeza. Porque daí você dependeria de emblema, véi. É um nerf com certeza. Independente, eles vão nerfar o item da fada, né? Os dois itens. A armadura e o item de DPS da Kalista. Os itens vão dar mais HP. Só que em detrimento disso vai curar menos. E também vai dar menos cura pra rainha. Provavelmente eles querem acabar com a comp da Kalista, né? Porque ela é muito tóxica, mano. Eles vão nerfar Preserver em todos os níveis, tirando Preserver 2. Isso afeta quais comps diretamente? Praticamente todas, né? Porque era a melhor frontline do jogo. Isso afeta diretamente Kalista fada, Rise intelectual, Karma Preserver, e só, né? Principalmente. As mais destacadas. Mas acho que vai continuar muito forte, mano. Shapeshifter foi buffado em todos os níveis, tirando na primeira sinergia. Então eu vou pôr aqui vários Shapeshifter, um buffzinho. Guerreiro, verdade. Guerreiro roda full o negócio, né? Guerreiro Fiora Gwen com Preserver. Então eu vou considerar um nerf aqui. Ahn, Sugarcraft foi bem buffado, tá, guys? Agora o Sugar 2 dá dano 3 de açúcar em vez de 2. E eles buffaram todos os níveis. O Sugar com emblema, ele já tava forte. Ele tava bem legal. Mas eu acho que o que eles querem é fazer com que o Sugar fique viável, mesmo se você não tiver emblema, saca? O que é um perigo, porque isso faz com que caso você tenha emblema, seja muito forte, né? Mas beleza, eles buffaram em todos os níveis o AD e o AP que dá. A bruxa foi nerfada em 2, mas foi buffada em 4. E assim, um buff bem considerável, de 2%, um buff de 33%, tá? No dano que dava em porcentagem da HP. Provavelmente isso daqui é suficiente pra surgir uma comp de... 4 bruxas. 4 bruxas flex eu vou pôr, porque pode ser com Rise ou com Karma, tá? Isso daqui eu vou pôr um maisinho. 5 Roney Mansi foi buffado de 8% pra 9% de amplificação de dano. 4 Hunters foi buffado no scaling de AD. E 6 Hunters também. A gente vai chegar lá, tá? Mas eu acho que Jinx e Hero vem muito forte pro meta. 3 Multistriker foi nerfado, o que nerfa diretamente Kalista Fada. Eu botei... Recarim e Hero nem a comp do meta mais, né? Vou tirar. Eu vou deixar aqui, mas já acabou a comp anyway. E a Ashe e Hero, que era mais ou menos do meta, só que bem fraca, né? 2 Pyro foi nerfado a attack speed de 10% pra 5%, o que nerfa diretamente Varus Arcana. E mais alguma comp? Kalista não. Olaf Congelado. Ezreal Rehol. Guerreiro Nila Kali. E Varus Shapeshifter. Tá. Acho que seria isso. 4 Scholars foi buffado. 15 de AP foi pra 20 de AP. Então Rise Intelectual foi diretamente buffado, tá? Vanguarda, eles buffaram em 5% o shield que ganha, e também em 6 Vanguardas. Cara, tipo, eu vou por aqui, eu vou me adiantar um pouco. Ah, já tem a Saindra Rehol aqui. Porque Saindra Rehol roda com 4 Vanguardas, né? E eu vou por aqui também o Ezreal Rehol Vanguarda. Porque talvez ele volte a aparecer por conta de outras mudanças, beleza? 6 Warriors foi nerfado de 20% pra 15%, porque 6 Warriors tava realmente muito forte, beleza? Então eu vou considerar um nerf em Guerreiro Fiora Gwyn, nesse caso. Agora indo pros campeões. A Ashe vai precisar de 10 de mana a menos pra lutar, o que é um buff bem importante, tá? Tem aquele nerfzinho da Ashe nos 3 Multi-Striker, mas tem um buff também agora nessa Ashezinha. Agora ela vai precisar basicamente de menos 1 auto-ataque, certo? Esse nerf no Blitz aqui é pra nerfar principalmente o Blitz Heróico, que tava muito forte, beleza? Mas nerfa diretamente o Ziggs que a Cassiopeia Rehol, né? Mas considere isso aqui um nerf diretamente no Blitz Heróico principalmente, beleza? Um buff na Lilia, pra buffar a Lilia, talvez trazer a Lilia Heróica de volta pro meta, vai aumentar a cura dela. Mesma coisa pra Poppy, o shield dela vai durar mais pensando na Poppy Heróica, tá? O que eles estão fazendo aqui? Em vez de eles tentarem nerfar e buffar o aprimoramento Heróico, eles estão tentando mudar a peça, que é uma abordagem um pouco diferente do que eles estavam fazendo, né? Um buff na Seraphine agora, vai reduzir menos o dano conforme a habilidade vai passando, pra tentar fazer com que ela seja um holder um pouco mais eficaz. E assim, de novo, né? É um buff na Lilia, junto de um buff da Seraphine, junto de um buff da Poppy. Eles querem muito que esse rehold custo 1 aqui comece a existir, véi. Eles querem muito que o rehold Lilia com Soraka e Poppy exista, véi. Eles tentam muito, tá ligado? Ah, é verdade, a Poppy Heróica não ganha shield, então é um buff só na peça, especificamente. Esse daqui é um nerf diretamente no Warwick de Cetro, porque ele era muito forte, tá? Vai escalar menos com o AD, mas acho que vai continuar forte de Cetro. Era muito quebrado. A Ari foi buffada em todos os níveis. Ah, e by the way, eu vou me adiantar aqui, e vou colocar aqui, Ari, Zoe, Lilia, Poppy, Heróico. Porque assim, nós temos um buff na Ari, um buff na Poppy, e um buff na Lilia. E mais pra frente a gente vai falar que também tem buff na Zoe, beleza? E tem o buff de 4 intelectuais também, tá? O Kog teve uma redução de AD, mas pra compensar ele vai precisar de um auto-ataque a menos pra ultar. Eu tô com preguiça de fazer a conta pra saber se a Shojin vai mudar em algo ou não. Mas isso aqui bufa diretamente o Kog sem a Shojin, tá? Caso você não consiga. E o escalonamento de AD dele vai aumentar também em 20%, beleza? Com a Shojin não muda, tá? Então é só 6 Shojin. Então isso daqui eu vou colocar no Kog e Heróico. Talvez surja uma comp de Kog com 5 Melmancias pela primeira vez, né? Porque agora não tem mais como você rodar Fadas, não tem mais como você rodar Tristana no board, e 5 Melmancias foi bufado. Então a gente tem o buff no Kog, a gente tem o buff na Sinergia de Mel, e a gente também tem o buff em 4 Hunters, tá? Então talvez a gente volte a enxergar uma comp de Kog aparecendo no patch. Mano, vocês têm noção de quantas mudanças estão acontecendo nesse patch dele? Agora a mudança mais assustadora do patch. Buff nela, nela, ela, Saindra Carry. Aumentaram o dano dela em todos os níveis e um buff bem forte, tá? E aumentaram também o dano em área dela. Foi um buff bem considerável, mano. A Mamacita vem buscar. Foi um buff bem considerável, tá? Então eu vou pôr aqui um buff em Macabro Vertical e na Saindra Re-Roll também, beleza? Buff na Akali, em 10 de mana. Não acho que é o suficiente pra trazer os guerreiros Re-Roll pro meta, tá? Buff no Galho, só pra melhorar como peça, especificamente. Buff no Rumble, mas eu quero que vocês reparem nas comps que rodam 4 Vanguardas, porque esses buffzinhos aqui, buffam a comp também. Apesar de forma singela, também buffam. Então são 2 buffs na comp da Syndra, e 2 buffs também na comp de Israel Re-Roll Vanguarda. Que mais pra frente vai ter o buff no Huei, beleza? Um buffzinho na Nila aqui pro Shield durar mais tempo, mas também acho que não é suficiente pra trazer a comp pro meta. Mas vocês estão vendo que eles estão tentando trazer os Re-Rolls de volta, né? Buff no Mordekaiser, tipo, ele vai dar menos dano, só que ele vai tankar muito mais. Eu considero isso aqui um buff bem interessante, principalmente na comp de Saindra, e também um buff na comp de Israel Re-Roll Vanguarda e Macabro Vertical, porque ele é o tanque da comp, beleza? Essa comp aqui, gente. Essa comp não. Esse patch aqui vai mudar o meta inteiro. De novo. Aqui eles vão buffar nível 1 e 2 do Veigar, e nerfar o custo 3 do Veigar. A parada, guys, é que, tipo assim, o Veigar 3 pouco importa, mano. Se o Veigar 1 e 2 estiver forte o suficiente pra você conseguir ritar o Veigar 3, você vai bem no jogo. E, inclusive, eles vão buffar a Vex também, tá? Então, Veigar e Vex buffados. O do Shen aqui tá escrito errado. Não é duração de shield, é duração de durabilidade, tá? Que vai aumentar. Mas não é nada aqui, tipo, suficiente pra trazer o... Sei lá, que comp que usa Shen também. Talvez o Shen carry, né? Buff no Wukong 2 e 3, que é um buff diretamente na Jinx. Nerf no Varus Arcana. E no Varus Shapeshifter em 3 de AD. 3 de AD é bastante coisa, tá? Me surpreende porque no PBE tinha um nerf bem maior, tá? Cadê o Varus aqui no PBE? Tava bem maior, ó. Tinha um nerfado muito aqui. O dano da Fireball e do Supernova. Então, eles voltaram atrás pelo visto. Nerf em 3 de AD da Fiora. O que nerfa diretamente 4 bruxas. Guerreiro Lila, Guerreiro Fiora. E também Karma Preserver. Além do nerf da Gwen, né? Porque a Gwen tava realmente muito forte. Nerf aqui. Nerf em 6 doce mancia. E é isso. O buff no Nasus. Que talvez, guys, a comp do Varus migre pra Varus Shapeshifter de novo, tá? Porque Varus Arcana foi muito nerfado e Varus Shapeshifter foi levemente buffado. Tudo depende se o Varus vai tá decente ou não, beleza? Buff na Camille, que eu não concordo nem fudendo. Eu acho que a Camille já é forte. Mas beleza. Buff em 6 temporal especificamente. Nerf na Briar. Que nerfa diretamente Karma Preserver. E Varus Shapeshifter. Acho que seria especificamente isso, né? Buff no dano do milho. Buff na Yumi. 2. Não acho que muda nada também. Foda-se, é uma Yumi 2. E buff no Smolder, né? Que daí sim, buffa diretamente o Varus Shapeshifter. Itens. Eles vão nerfar o Blue Buff. O que nerfa diretamente a comp de Karma Preserver. A comp de Gwen também, né? Porque a Gwen roda a Blue. É o melhor item dela. Buff em Bramble. Nerf em Crown Guard. Buff em Dragon Claw. E nerf em Red Buff. Muito necessário esse nerf em Red Buff. Que era o melhor item do patch por muito. O nerf em Red Buff nerfa todas as comps, basicamente. Porque o Red Buff era o melhor corta-cura do jogo. Então Varus Arcana, Rise Intelectual, Karma Preserver. Qualquer comp rodava especialmente Red Buff, tirando, sei lá, Kalista, saca? Aqui estão nerfando os Augments e tal. Charms, eles vão fazer um balanceamento. Olha, tem Charms novos. Ganhe 1 de XP pra cada inimigo que você matar no time oponente. Suas unidades ganham 50 de HP pra cada 10 de Gold que você tem por um round. Caralho, forte. Suas unidades nas duas linhas de trás ganham 2 de range por um turno. É, meio merda, né? Esse patch entra quarta-feira. A barreira vai custar 5 de Gold. Quais que são esses, gás? Julgamento, The Carrot e The Moon. E esse foi o último balanceamento de novos Charms. Não teremos novos Charms, tá? Ah, é do Zeraf? E Buffs no set 5, foda-se. Vamos ver aqui o bug fix. Deixa eu ver se tem algo muito gritante. O Shen agora, o pilar do Shen agora, não considera unidades do banco como alvo. Corrigiram o bug de mana do Veiger, porque às vezes ele ficava com menos mana do que o normal. Acho que é isso. Eu de programador. Agora vamos lá pra análise final do patch. Compis que eu faria. Compis que eu testaria. Compis que eu não faria. Deixo para o chat. Vamos lá. Caralho. Mano, esse meta vai mudar muito, velho. Talvez esse aqui seja o meta mais imprevisível de todos, gás. Porque mudou muita coisa mesmo, velho. Talvez seja o mais imprevisível de todos. Bom, com certeza Rise Intelectual e Rise Portal vão estar decentes. Com certeza, tá? Cara, Karma Preserver tem tudo pra tá podre, velho. Eu evitaria Karma Preserver, mano. Varus Arcana eu acho que vai tá ruim. E já não era? Não, nem fodendo. Calista eu acho que ainda existe um mundo. Bota fé. Calista fadas. Principalmente com emblema pra sete fadas. Porque sete foi bufado, mano. Em vez de cinco. É... Seis temporal com emblema, né? Continua forte. Principalmente porque a Camille foi bufada. Mas eu tenho que colocar aqui em seis temporal um nerfzinho também. Porque a Karma foi levemente nerfada no Blupa. Olaf Congelado. Vai ficar forte ainda, eu acho. Principalmente porque vai nerfar muita coisa e o único nerf foi no Varus, mas bufou o Nasus, né? Então isso é de se considerar um buff também. Varus Congelado com... Olaf Congelado aqui, guys. Implifica que quer com emblema, tá? Sempre. Isreal Hero Vanguarda. Cara, então, qual que é a parada? No PBE tinha buff no Huei. Aqui não tem o buff no Huei, mano. O que me faz ficar um pouco receoso, tá? Se isso vai ser suficiente pra aparecer o Isreal Hero com Vanguarda, tá? E eu vou deixar pro chat, mano. Cês tão como essa? Tá. Recarim Hero nem existe, né? Recarim Hero nem existe. Ziggs Cassiopeia, tipo, só com setup. Ziggs Hero com hard setup, tipo, Manazane Ziggs. Senão vai tá fraco. Macabro Vertical, eu testaria. Guerreiro Fiora Gwen Preserver. Eu evitaria. Veigar Hero, eu acho que com certeza vai tá forte, tá? Com certeza vai tá forte. Jinx Hero vai tá forte. Seis Doce Mancias vão tá forte, com emblema no 2-1. E agora chegou a hora dela, guys. A Saindra. E aí? O que a gente faz com ela? A gente testa, né? Saindra Hero Vanguarda. A gente testa. Vários Shapeshifter, eu acho que vai tá legal. Mas eu vou pôr com teste. Quatro Bruxas vai tá bem interessante, mano. Quatro Bruxas com emblema no Ryze barra Karma. Provavelmente com emblema no Ryze, tá? Quatro, seis Bruxas. Ashe Hero vai tá ok com setup. Ashe Hero. Muitos... Muitas... Ashe barra Jax. Mais drop de bowl. Algo assim, eu acho. O Kog Hero eu testaria. Cinco Mel ou quatro Hunter. E agora a Ari, Zoe, Lilia, Pop Hero, mano. Talvez esse seja o mais imprevisível de todos. Tinha um buff na Zoe no PBE que eles retiraram. Eu acho que é totalmente imprevisível pra saber se a Ari vai tá no meta ou não. Mas o fato é, a Ari foi bufada, a Lilia foi bufada, a Pop foi bufada e quatro intelectuais foi bufado, tá? Então existe um mundo aqui de Ari e Hero, beleza? Então eu vou pôr como teste. Lunar vai dar uma pegada? Ah, mas ainda assim tiveram muitos buffs, mano. Me parece uma boa predição de patch, cara. Ryze, Ryze, Seis Temporal, Olaf com emblema, Ziggs, Veigar, Jinx, Doce, Bruxas, Kalista, Saindra, Macabra Vertical com emblema, né? Com emblema. Saindra, Hero, Vanguarda com drop no PVE de Saindra. Varus Shapeshifter, Ashe, Hero, Kog, Hero, Ari, Hero. Talvez a Karma ainda esteja boa, mano, mas eu duvido, mano. Foi muito nerfada. Acho que é isso, mano, parece uma boa predição. Seis detonadores com emblema. Essa aqui vai continuar boa ainda, eu acho. Porque só nerfou quatro arcanas e seis detonadores não usa, né? Eu sou cego, tem Jinx, errou com o Kong aí na lista? Tá aqui, porra. Cara, me pareceu uma boa predição, velho. A Jinx foi bem bufada, Fiora. Acho que é isso, guys. Vou postar no YouTube essa análise, provavelmente, beleza? Vou me despedindo de vocês. Não, não vou mandar esse arquivo, não. Tá aí pra você printar, se quiser. Tchau. 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 Tchau.